Eu tenho uma palavra liberada sobre mim Promessa do Deus vivo que se inclina pra me ouvir Deus não se arrepende do que prometeu Todo homem falha, mas não meu Deus O melhor dessa terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Ensemei a fé chorando Volta acolhendo e cantando E se aceita a mesa do rei Nenhum dos teus planos ninguém pode frustrar E a tua palavra não pode valhar Se as águas não se abrirem eu ando sobre o mar Porque o milagre é pra quem acreditar O melhor dessa terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Ensemei a fé chorando Volta acolhendo e cantando E se aceita a mesa do rei Deus não se arrepende do que prometeu Deus não se arrepende do que prometeu Oh meu Deus